Rapaziada, descobri uma parada que eu não sabia no CSGO, que eu vi recentemente Na real ele postou agora há pouco, On Run Pixel, tem um tente comentando que eu tô traduzindo o vídeo dele, rapaziada Bem, o que eu acho interessante, eu trago, né, nem todo mundo fala inglês, eu por exemplo não falo Então eu acho sim interessante trazer algumas coisas aqui pra vocês Esse perfil no Steam, de um alemão, ele tem um dos itens mais raros de todo CSGO Poucas pessoas tem esse item no inventário e não é um item nem dropável, nem dá pra trocar É um item cedido pela própria Valve como premiação para contribuidores No caso, é essa moeda aqui, ó, e esse mano possui duas O que é esse item e por que ele tem? Basicamente, aqui diz tudo, dado a colaboradores do Oficial Steam no CSGO É uma premiação, Olimpíadas, tá ligado? Como se fosse uma medalha de ouro No caso, é dado pra quem aprova algum mapa, pra quem cria um mapa, a Valve aprova e implementa esse mapa dentro do jogo Ele criou dois mapas que foram aprovados pela Valve Calavera, que eu nunca nem vi, sei nem onde tá esse mapa E o Frostbite, que é Danger Zone, esse daqui eu já joguei e conheço, legal E uma curiosidade, que eu também não sabia, quem cria skins que são aprovados pela Valve também ganha uma espécie de premiação No caso, se você criou uma skin e ela foi aprovada, você vai ganhar uma chave da caixa que essa skin foi Porém, não é uma chave comum É uma chave de premiação dada aos criadores de skins que foram aprovados e estão... Mano, bizarro, eu não sabia disso Legal, eu decidi trazer esse vídeo porque em cinco anos de CS eu nunca nem pensei nisso Não imaginava que existia E assim, é muito mais difícil você aprovar um mapa do que uma skin Parabéns aí ao mano Merecido, legal